Pô, meus amigos, nesse vídeo aqui, cara, eu vou estar te ensinando as duas formas de pegar todas as novas três espadas do evento do Sia e também vou estar fazendo um showcase completinho de cada uma das três espadas. Mas enfim, mano, aproveita o vídeo, só não esquece de deixar seu like, sua inscrição, ativar o sino que se ajuda muito o canal e também não esquece de comentar e compartilhar o vídeo, mano, isso ajuda muito. Lembrando que esse vídeo foi o primeiro pra quem é membro do canal, então se você quiser ver o vídeo primeiro com todo mundo, ainda ajudar o canal, custa só dois reais, você ganha esse benefício de ver o vídeo primeiro com todo mundo e também ganha prioridade de resposta nos comentários do YouTube, eu te respondo com mais facilidade. Mas enfim, em resumo é isso e aproveite o vídeo. Pô, meus amigos, hoje estamos aqui pra mais um vídeo, como eu prometi, né, só que dessa vez eu vou estar mostrando todas as novas espadas, no caso as três novas espadas, tirando aqui ouro, porque ela é mais um awakening, não deixa de ser uma nova espada, né, mas vocês entenderam o ponto que eu quero chegar. Eu vou estar pegando com vocês, ensinando como pegar também, e é claro, eu também vou estar fazendo o showcase das três espadas, tudo isso em um único vídeo, beleza? Então, vamos lá, rapaziada. Primeiro de tudo, eu quero começar explicando como pegar as espadas. Eu acho que não é novidade pra ninguém, mas pra você pegar essas espadas existem duas formas. Mas uma é você dropar dos bosses, inclusive eu vou colocar aí, enquanto eu vou falando, que vai aparecer ali a espada junto com o hate drop, tá, de cada boss. Tem ali a do Kaido, do Kaido são as espadas do Cleitinho, né, do bom de briga, que são aquelas duas adagas. Temos ali também o machado do Krabby, que é bem da hora, cara, eu ainda nem vi o showcase daquilo na internet, eu quero muito fazer pra ver como é que tá, temos também a espada do Abissal, tá? Que bom, essa espada é bem daorinha e pelo que eu vi, dá muito dano também, tá? E bom, essa espada dropa aí desse boss que parece o Sea Beast, só que muito mais bonito, que é o Abissal. Tá aparecendo na tela, hate drop mais uma vez, bonita pra vocês verem, enfim. Bom, a primeira forma seria assim, tá, pegando dos bosses, caso você não saiba spawnar esse boss, aqui vai um pequeno resumo de como fazer isso. Primeiro, espere duas horas num servidor, sim, você vai ter que esperar duas horas no servidor. Caso você tenha o log, você pode puxar o log, que vai mostrar o tempo que falta, e quando esse tempo zerar, esse time zerar, ele vai aparecer uma mensagem escrita, que mais uma vez eu não lembro o que fica escrito, tá? Mas aí você já vai saber que ele tá spawnado. Não spawnado literalmente isso, porque você vai ter que pegar ali um barco ou sair voando pra você spawnar ele, beleza? Como assim, Cuj? Não entendi. Beleza, vamos supor que esse tempo tenha zerado e esteja alguma coisa escrita aqui. Assim que acontecer isso, o que eu vou fazer? Eu vou ir andando pelo mar, claro, e vou ir procurando. Lembrando, você pode ir voando, basta você tá aí procurando o boss e ele vai spawnar, ok? Se você quiser pegar um barquinho, você também pode pegar um barquinho, enfim, vocês entenderam. Vocês só tem que procurar assim que a mensagem aparecer no log, ou no caso, depois que você esperar as duas horas. Só depois de você encontrar ele no mar, que daí sim ele vai spawnar, ele vai se mostrar. E sim, esse boss pode acabar bugando e não spawnando, tá? Tem isso aí também, eu quero deixar isso bem avisado. Que se você já rodeou o mar todo e não achou, talvez existe a possibilidade do boss estar bugado. Isso já aconteceu. Mas enfim, você vai lá, spawnar ele, derrota e boas. Tem a chance de estar pegando. Agora, existe uma segunda forma que saiu hoje no canal, tá rapaziada? Que é fazendo craft. Como eu disse, eu já fiz um vídeo específico pra isso, tá? Então você pode vir lá com esse NPC. Se você não sabe fazer isso, tem um vídeo aqui no canal explicando como fazer isso. E você pode pegar e fazer o crafting. Você pode estar craftando esse item, que é o que eu vou fazer, porque eu não tive sorte o suficiente pra dropar a espada já completa. Então eu vou ter que fazer o crafting mesmo. E eu acho que amanhã, provavelmente já vai sair todos os acessórios. Eu já queria até mostrar, ó. Eu já peguei a capa, né? A armadura, no caso. Eu também já peguei a capa. Peguei também isso aqui, que eu esqueci o nome. E ficaria faltando somente o acessório de crafting, que seria esse. Só que eu não vou ter material suficiente pra fazer isso, porque eu ainda vou ter que craftar as espadas com vocês, tá? Então depois eu faço isso. E por isso que eu falei que eu acho que amanhã sai. Se não sair amanhã, vai sair depois de amanhã. Fica tranquilo. Mas enfim, a segunda forma é assim. É você craftando, tá? Mas ok, agora que eu já expliquei como você pode estar pegando, que é tanto no crafting ou dropando do boss. Vamos aí, de fato, pegar as espadas, porque tá me faltando pegar as espadas, né? Inclusive, eu tenho que pegar duas. Eu tenho que pegar o machado, tá? Esse machadão aqui, ó. Toma-lhe. Tá na bag. E agora, mano, eu preciso pegar a espada do Cleitinho. Que, inclusive, ficou faltando uma escama de dragão e Ciar Artefato, tá? Ciar Artefato é fácil de farmar e eu também tenho que farmar a escama de dragão. Vamos atrás disso, rapaziada. Inclusive, o machadão já vai direto pra minhas costas, mano. Que da hora. NPC que eu me lembre que dropa Ciar Artefato é esses NPCs aqui, ó. Será que vai estar dropando pra gente, rapaziada? Vamos ver, vamos ver. Toma-lhe. Tá, dropou. Então, é. Só eu derrotar esses NPCs mesmo. E é claro que pra facilitar a minha vida, eu vou ir com a Buda Awakening, né? Agora é só eu pegar aqui e ficar batendo, tá? E é isso. É só eu ficar farmando agora. E quando eu tiver os Ciar Artefato suficiente, eu volto com vocês. E bom, meus amigos. Vamos lá, cara. Que eu consegui os materiais que precisávamos pra fazer a Sword do Cleitinho. Craftar. Toma. Crafting. E é isso. Estamos agora com todas as Swords, tá? Se você me perguntar por que eu não craftei essa, é porque, bom, eu já tenho ela. Foi a única Sword que eu consegui dropar. Inclusive, vou até deixar aí um momento histórico de eu dropando uma Sword nesse evento, não. Nessa update que teve do King. Mas, enfim, mano, nós estamos com as três Swords. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a espada do Cleitinho. Temos aqui a espada do Ciar Beast V2. E temos agora a espada do Caranguejo também, o Machado, no caso. Ou seja, temos as três Swords. Ou seja, já podemos fazer o Showcase. Por que que eu vou ficar enrolando, né? E, bom, eu vou fazer o teste no boneco de teste, porque é bem mais de boa testar nele. Mas antes de eu começar a ir demonstrando o dano da Sword, primeiro eu quero demonstrar as habilidades. Pra gente ver os efeitos, ver o range mais ou menos ali, ver como que é as habilidades. E também eu quero explicar a build, né? Eu vou estar utilizando aqui o máximo em Sword. Aqui normalmente também tá no máximo. As passivas que eu estou utilizando, bom, são essas daqui. Não são as melhores, tá? Mas dá pra usar pra alguma coisa. De acessório, mano, eu vou utilizar o melhor acessório que eu tenho pra Sword, tá? Que é a Prestigia Daga. Ela não tá upada, não tá nada. Infelizmente é o melhor acessório que eu tenho. Então eu vou ter que utilizar ele. E, bom, vamos lá. Eu quero começar pela primeira espada que eu peguei, que foi a espada do Abissal. Use 3, 2, 1 e tome. Ok. Então eu coloco o mouse aonde eu quero acertar e ele cria uma explosão de água ou algo do tipo. Tipo, tá vendo? Então se eu vim colocar mais pra perto, o dano vai ser nessa área. Eu não consigo estar mudando ou botando lá pra baixo, pros lados pelo visto. De novo, vou colocar ali e vou trazer o mouse pra cá. Não, vai ser ali. Ok. Próxima habilidade, o X. Lembrando que eu não sei o que faz, tá, rapaziada? Eu tô vendo junto com vocês. Então o X aqui, ó, tá. Então ele dá um corte em linha reta. Ok. O range parece ser interessante, tá. Parece ser um range bom. Vou utilizar de novo, ó. E tentar acertar lá na árvore, ó. Toma. É, não parece chegar na árvore, mas parece chegar bem próximo dela. Tipo, meio aqui. Ok, ok, ok. Vamos lá então testar o dano, rapaziada. Acessório da prestígio de adaga. Já expliquei a build. Eu quero começar pelo M1. Eu quero ver o dano do M1 sozinho, ó. Toma. Deu 2k e 600 de dano, ok? Vamos ver então o Z. Vamos ver o Z, ó. 3, 2, 1. Tome. E 5 hits. Deu 19k e 400. Vou testar de novo aqui, rapaziada. 3, 2, 1. Tome. Tá, 19k e 400. O interessante é que, pelo visto, ele não dá o dano no começo, né? Só quando dá a explosão, ó. Vou usar aqui, ó. Tem toda a animação e depois dá a explosão e daí dá o dano. Ok, vamos então pra próxima habilidade. O X. 3, 2, 1 e... Tome. Um hit dando aqui 18k e 500. Eu vou arredondar pra ficar mais fácil. Então, um hitzinho dando 18k e 500. Ok, ok, ok. Vou tentar ver um combozinho com ela rápido, né? Tipo, um combo de skills. Ó, Z e X. Toma. Deu aqui 30... 38k, vai. Mas ok, manos. Beleza. Vamos então pra próxima sword. Eu vou ir pro Machado do Krab, né, mano? Eu vou deixar o mais raro lá por último. Beleza. Inclusive, eu nem cheguei a mostrar os itens, né? Mas tá aqui o Machado do Krab. Tome. Vamos pra as skills. Eu vou começar pelo Z, hein? 3, 2, 1. E utilizei o Z. Tome. Vamos ver. Ok. Eu vou girar. Dando dano muito provavelmente no que tá em volta. E depois eu vou arremessar por um corte de água. Se liga. Rodou, rodou, rodou. E depois arremessou. Beleza. Vamos então pro X. 3, 2, 1. E... Tome. Tá. Nossa, isso aqui vai longe, velho. Meu amigo. Beleza. Mas é tipo um dash. Eu acho que deve ser uma agarrada junto. Eu não sei. A gente vai ver também, né? Mas beleza. Vamos ver se isso aqui realmente funciona meio que uma agarrada dash. Vamos ver, ó. Vou botar aqui pra cima. Cara, eu consigo controlar. Isso aqui é muito interessante, velho. Tipo, ele não vai em linha... Tipo assim, ele não vai só em linha reta. Vou usar um pequeno exemplo, ó. Vou colocar aqui na frente. Agora eu vou subir. E agora eu vou descer. E é isso. Agora eu quero ver o dano. Tome. Deu aqui 3k de dano. Ok. 3k de dano. Inclusive, deixa eu ver um negócio aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Toma. É. Ela dá mais dano no M1, tá? Do que aquela outra sword da... Do Abissal. Vamos então pro X. Deixa ele ficar... Deixa ele chegar perto aqui, ó. Girou, girou e arremessou. Tá. Deu 18k e 700, vai. O interessante é que ele deu o dano na área, né? Da onde ele tava girando. E depois ele realmente arremessou o oponente, ó. Se liga, eu vou usar de novo. Ele vai girar, girar, girar. E depois ele vai arremessar o dano também do arremesso. Bem interessante, cara. Ficou faltando o X, né? A gente tem que testar o X, ó. Toma. É uma agarrada? Ok. Manos. É uma agarrada. Pelo visto, deu simplesmente 19k de dano. Eu quero ver se eu consigo dar mais dano se eu não bater em nada de início, né? Porque bateu até que rápido, ó. Vamos ver, ó. Aqui. Toma. Puxei. Vou deixar, vou deixar, vou deixar. E tome. Ué, deu menos dano agora? Será que se bater em alguma superfície dá mais dano? Deixa eu ver aqui, ó. Tome e toma. Ué, bater em superfície dá mais dano, pelo visto. Mas ok, manos. Vamos então pra última sword. A sword do Clayton. Vamos ver como é que tá a sword do Clayton. Deixa eu desativar o Haki também pra gente dar uma olhada, ó. Tome. Primeira habilidade sendo o Z. Ok. Eu tô carregando. Não sei se isso muda alguma coisa, mas vou continuar pressionando. E agora eu vou soltar, tá? Então ele carrega uma energia e dá um corte de energia. Vai em linha reta. Agora, sem carregar, muda alguma coisa? Não vi diferença. De novo, ó. Toma e toma. Ok. Agora carregando e soltei. É, beleza. Agora o X, rapaziada. Vou fazer a mesma coisa. Carregando. Soltei. Ok. É um dash também. Depois vários cortes. É claro que não é 100% parecido. Mas essa habilidade, ela é bem semelhante ao dashzinho que o machado do Krabi tem, né? Vou até utilizar que eu consigo controlar pra onde que eu quero. Consigo, ó. Ir controlando pra onde que eu quero ir. E depois ele dá vários cortes no final. Sem segurar. Muda alguma coisa? Deixa eu testar aqui. Tá. Não muda nada, tá? Então vamos pro dano já que não muda nada, rapaziada. Começando pelo M1. Tome. Dando 3k de dano também. Ok. Vamos então pro Z, ó. Toma, toma. Dois hits ali, que é o que dá. E dá 14k de dano, vai. E agora temos aqui o X, rapaziada. Tome. Vamos ver, ó. E vai dar os cortezão. E deu aqui 21k e 600. Como bateu ali na parede, eu quero fazer o teste sem bater, tá? O Z aqui. Vamos dar uma olhada. Sem bater. E tem que dar 21k e 600. É, 21k e 600. Então não muda, tá? Mas enfim, mano. Essas são as 3 swords. Expliquei também pra você aí como você pode estar pegando. Eu espero que vocês tenham gostado. Digam aí o que vocês acharam dessas 3 swords. Se vale a pena ou não. Eu vou ficando por aqui. Só não esqueça de deixar seu like, sua inscrição, ativar o sino que ajuda muito o canal. E também não esquece de comentar e compartilhar o vídeo. Se não sabe comentar, pode comentar qualquer coisa, mano, que já ajuda muito. Lembrando que esse vídeo sai primeiro pra quem é membro. Então se você quiser ver os vídeos primeiro, que todo mundo... E também dá um apoio pro canal. Só se tornar membro custa só 2 reais e você também ganha prioridade de resposta no comentário do YouTube. Eu te respondo com mais facilidade, beleza? Enfim, é isso. Acho que amanhã, muito provavelmente, eu já pegue logo todos os acessórios. Afinal, só falta um. E daí eu já vou trazer pra vocês também os acessórios e mostrar o que eles dão. Então, futuramente, rapaziada, eu pretendo mostrar as orbs novas que eles lançaram, né? Mostrar cada uma delas ali, armar pra pegar logo todas e mostrar. E também upar essas swords, os acessórios novos também, pra ver o que eles dão no potencial máximo. Mas isso daí não vai ser agora porque é muito farm, tá? Por isso mesmo, se inscreva e ative o sino. Porque aí você vai saber quando sair esse vídeo. Mas enfim, em resumo é isso. Muito obrigado e fui!